Senhoras e senhores, olha só, toda vez que eu vou gravar eu faço assim com os bracinhos, mesmo não tá no Face de casa Acho que é um costume que eu peguei, então fica... Eu vim aqui nesse vídeo um pouquinho fora do padrão, um pouquinho como vocês não estão acostumados aqui Só pra dar uns recadinhos, só pra falar o que tá acontecendo com o canal e tudo mais Então vamos lá, solta a intro aí e vamos que vamos Primeiro quero agradecer a todo mundo aí, chegamos a meta de 98 inscritos, olha que maravilha, 98 inscritos Nossa, que maravilha, já já tô com 100, nossa senhora, eu não achei que ia chegar a 100 assim Meu outro canal demorou e não tava dando muito certo, mas esse aqui tá indo que é uma maravilha E o segundo recadinho que eu quero dar é que eu vou tá passando o link do Discord aí que eu criei pro canal Eu não sei mexer muito bem ainda, mas eu vou passar aí, vai tá na descrição, eu vou tá deixando aí Então entra lá, vamos ver se a gente consegue reunir um exército pra jogar aí um monte em Blende Online aí Pela Steam, né, no caso que eu tenho, ou a gente organiza um pelo Ramacha, alguma coisa assim Vamos ver pra gente jogar todo mundo junto, fazer uma interação, fazer uma festa do Japa da hora aí É, eu vou tá deixando o link do Instagram do canal também, vai tá aí embaixo Eu comecei a usar o Instagram agora, não sou muito acostumado, mas eu vou começar a postar o que eu tô fazendo Se eu tô jogando alguma coisa e tudo mais Vou começar a usar mais ele, vai ficar, vai ficar, vai ficar topzera E o principal objetivo desse vídeo aqui é falar que eu criei um cronograma Isso, eu tava precisando, eu tava postando vídeos meio aleatórios Foi ideia do Isaac, caralho, não tem jeito Eu vou falar o seu nome com o Fuzzy Isaac, porque os meus dias de Dead Space me impedem de falar o seu nome de outro jeito, tá Mas, ó, beijo do goido E eu criei um cronograma Ele me falou, eu já tava querendo fazer isso Perguntou quando eu soltava vídeo do século XVI Aí eu falei, ah, tá na hora de organizar essa bagaça Se não vai ficar uma coisa aleatória e tudo mais Então, o seguinte cronograma vai tá aparecendo aí na tela Eu não sei onde eu vou pôr, se vai ser aqui, se vai ser aqui Mas vai tá... Vai tá aí Então, segunda-feira vai ficar o Mountain Blade Warband Vídeos com o Jacinto aqui no Regus Ei, Jacinto aqui no Regus Conquistador Vocês não tem noção como que ele tá brabo Esse tempo aí, os vídeos que eu tenho pra postar aqui Meu amigo Terça-feira aqui é com o Cujo, com o Tebato na cara Com o desespero que ele tá com a cidadezinha dele lá Mas o objetivo é unificar o Japão Quarta-feira é Skyrim Com o Severino Júnior Que eu te dei conta de perder um save Mas não foi culpa minha, tá gente? Então, perdão Quinta-feira vai ser o mod... O mod do século XVI Que é o Lindomar, o sub-zero brasileiro Que eu acabei de ter uma... Uma luz Uma luz O Christian e o Isaac Que são os que comentam bastante aqui Primeiro o Christian falando Pra fazer um exército de índio e invadir Portugal Aí teve mais gente também Tipo, o Daniel Power falou Com algum lugar Que ele não lembra direito Perdão, mas amo vocês, tá? De coração Falou fazer um exército de índio Fundar o Brasil e invadir Portugal Cara, a ideia é fenomenal Aí o Isaac hoje Ele mostra que tem como Pegar um elefante de montaria Cara, imagina o Lindomar Montado em cima de um elefante Nu Não, nu De tanguinha De tanguinha Liderando um exército de índio Invagina o Portugal Cara, vai ser a invasão mais épica do mundo Do mundo Do mundo Não, não Vai ser Nossa, cara Eu não consigo nem imaginar Dá vontade de largar tudo Isso aí jogando Só pra chegar no meu Sexta-feira Vamos no próprio Pender O modo que eu tô mais perdido Que segue tiroteio Mas Mas Talvez eu tive um norte aí No último episódio Não sei Bom No sábado eu vou postar os vídeos de nostalgia Que eu tô tempo sem postar O sério do Mário Já tô me cobrando Com razão Ainda por cima E Vou continuar Não 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 pretendo Parar No meio de nada Odeio coisas inacabadas Menos salário Se o salário fosse inacabado Seria ótimo Domingo vai ser um dia livre Que eu vou postar o que eu quiser Ou fazer Olha O que tiver pra postar Eu vou postar Pra ter repetido O vídeo Se quiser adiantar uma série Domingo vai ser o dia Bom O cronograma já tá postado Já tá aí Já expliquei pra vocês Como que vai ser Vou tirar ele da tela agora E o importante Eu tô pretendendo ver Como que vai ficar meus vídeos Com o Facecam Eu não sei se vocês vão gostar Deixa aí nos comentários Se vocês acham Eu acho que vai ficar da hora Ver minha reação E tudo mais Ou se vocês não estiverem gostando Também Vocês me falam a qualquer hora Se quiser deixar como que tá E Pra daqui e pra de lá A gente vê o que nós faz aí Mas eu acho que uma Facecam Ela ia ficar Vai ficar da horinha Ficar mais profissional Eu tô pretendendo ver um horário Pra mim fazer algumas lives Eu tô vendo ainda Eu nunca fiz live na vida Eu nunca Nem sei Eu acho que vou fazer aqui Pelo YouTube Primeiras Primeiras Pra ver como que é Primeiras Primeiras Ó Beleza Pra ver como que é Pra ver o que a gente faz E Eu quero ver Com vocês Qual seria o melhor horário Lembrando que eu trabalho de madrugada Então Eu trabalho de madrugada Durmo de manhã E eu tenho a tarde É livre Eu não sei se vai bater com o horário de vocês Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei E vamos ver Agora Próximo recado É cancelamento de séries É Igual os meus vídeos de Skyrim E meus vídeos de Dark Souls E de Mario Não tão dando muitas views Igual os de Monte Inglês Só que Eu Não vou cancelar nenhuma Vou terminar todas Ainda mais Skyrim Que é uma série muito comprida Pra ter Eu acho que Num O meu canal Não é gigantesco Eu não vivo disso Eu acho maneiro postar Se tiver uma pessoa assistindo Pra mim Já tá bom Já tá ótimo O intuito disso mesmo É agradar Nem que for O mínimo possível Das pessoas Agora Alguns possíveis jogos Que eu vou estar trazendo No canal Que vai ser O que eu pretendo Assim O mais rápido possível Seria o Castilevani Assim Que é coisa Maravilhosa Um dos jogos Que eu mais gostei De jogar na vida Já tenho Um bilhão de horas Nele Mas Eu vou começar do zero Explicando De boss a boss Tal Alguns segredinhos Começa a passar em secretas Que eu sei É legal É legal Acho que vai ficar legal Quero trazer também O Age of Mythology Nossa Casa O Arcancus Lá Que lancinha Puta que pariu Que da hora Vai ser da hora Vai ser da hora Vai ser da hora Não O Age of Mythology É Vou trazer o modo história Quem sabe Eu não reconvenço Os meus amigos A gente fazer um versus Aí Nossa Puta que pariu Bom Vamos lá Eu quero trazer O Mega Man X Que é um jogo Que eu amo de paixão O Donkey Kong 1, 2 e 3 O For Honor O modo história dele Eu achei fantástico Mas faz tempo que eu não jogo Nem sei como que tá o jogo Mas eu achei muito legal Mas eu acho que vocês vão gostar Mais do estilão Do Warband E tal E depois que eu acabar a série Do Jacinto e no Regos Eu quero começar a fazer Um vídeo Na dificuldade máxima Do Mountain Blade Pra ver como é que é Como que eu me saio Já que no Skyrim Que a dificuldade lendária Tá me minando os nervos Mas tá valendo Eu acho que no Mountain Blade Vai ser mais Depois que você pega o jeito Você vai indo Não que vai ser fácil Mas depois que você pega o jeito Você vai indo embora E eu quero fazer como Por exemplo Se eu for da Suádia Eu vou pegar Vou trabalhar pra Suádia E fazer a Suádia E dominar o mapa Aí se eu for do Norte Vou pegar Vou trabalhar pro Norte Fazer a tua Norte Então vai demorar Mas eu não tenho Não tenho pressa Então vamos que vamos Até onde eu estiver vivo Eu vou postando Se der pra postar Depois de morto Tamo aí também Mas os recadinhos eram esses Quero agradecer a todos novamente Que estão comentando Que estão interagindo Que estão deixando o like Vocês estão me deixando muito feliz Eu tô vendo o meu esforço Sendo recompensado E é isso Um beijo pra todo mundo aí Que tá comentando Que tá interagindo com o canal Que tá me dando dicas Que tá me dando essas ideias maravilhosas De invadir o Portugal Como time de índio Montado no elefante Nossa cara Não tem coisa mais épica E vamos lá O cronograma novamente O Instagram e o Discord Então entra aí Vamos colar Vamos trocar umas ideias E vamos que vamos É isso aí Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.